Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é o seguinte, a taxa Selic caiu para 11,25% e tem ações baratas para o mês de fevereiro, segundo os analistas. Inclusive, tem ações aqui que estão descontadas realmente. São boas empresas, na minha visão. Agora, Renazinho, menino do QI alto, o que nós vamos pedir para essa turma maravilhosa? Para você já dar o like no vídeo, para você se inscrever no canal, com o sininho e ficar atento porque a gente sempre pode abrir terça, tinta e domingo às oito da noite. É isso aí. Então você vai aí, criatura maravilhosa, e dá o seu like porque você fortalece o nosso canal aqui. E eu fico muito grata por isso, tá certo? Vamos lá, Selic caiu. E agora, o que a gente faz? Como é que fica o cenário? Tem empresas que vão conseguir melhorar. Que vão conseguir o quê? Mais empréstimo, menos juros. Show de bola, bolsa de valores, melhoras, as empresas melhoram. Vamos falar a nossa primeira empresa, que é quem? É o Banco Bradesco. Pessoal, o Banco Bradesco é o segundo maior banco privado do país. Mudou agora, o CEO. Estão querendo fazer aí uma nova organização. Estavam com a questão ruim por causa da inadimplência, ou seja, pessoas que não estavam pagando. O banco depende disso. Mas, para longo prazo, na visão dos analistas, a expectativa é que ela suba e se recupere. Tá legal? A gente tem a mudança de CEO e as estratégias, possivelmente, vai ter novas soluções. Eles vão correr atrás de novas estratégias. Paga bons dividendos, principalmente em julho e dezembro. Tá legal? E já vem mostrando também uma recuperação. Vamos falar aqui? Renanzinho, põe aí no investidor 10. O que a gente vê? Olha lá. Nós estamos falando da BBDC3. A cotação na data de hoje é R$14,52. Variou para cima, 21,36%. O PL, 11,28%. O PVP está descontado, abaixo de 1,093. E entregou. Dividendio de 7,28%. Olha o que a gente trouxe aqui para vocês. Preço justo do ativo. Tá aí, olha lá. Segundo o Gahan, ó. Preço justo, 21,29%. Como eu falei, hoje, R$14,52. Tem um potencial de rentabilidade aí de 46,64%. Vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. Olha lá, né? A gente vê aqui, 2020 tem aquela queda. A gente não tem como não ter queda na pandemia. 2021 sobe. 2022 devido a algumas dificuldades aí do banco cai. Mas, ó, o atual já vem subindo. A gente vê o médio ali em cinco anos, 3,91%. O atual, 7,28%. Volta para mim. Carol, o Bradesco vai falir. Turma. Bradescão... Ô, Renan. A pessoa conhece aquele símbolo. Ô, é o banco mais famoso do Brasil. Precisa dar uma ajustada. Tá meio tradicional. Precisa correr atrás. Mas funciona. Mas tem gente com grana. Muita. A real é essa. Então... Você viu o banco quebrado? Difícil. Já quebrou, mas é difícil. Esses bancões é difícil. Tem uma crise monumental de 2008. São cenários atípicos. O que acontece em uma vez, em décadas, em décadas. E o Bradescão mudando-se ou. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Agora nós vamos para a próxima empresa, que é a Alupar, pessoal. 80% aí no setor de transmissão, que é o filé mínimo do setor elétrico. Tem reajuste de receita perante a inflação. Protege ali a rentabilidade da inflação. Receita previsível. Tem contratos mais longos. A receita previsível. Opa! Aqui eu sei como é que está a minha receita. E crescimento de dividendos, que é muito bom. Vamos dar uma olhada ali nos indicadores, Renanzinho? Põe aí para mim o investidor 10. Olha lá. Estamos falando da Alup 3. Cotação hoje R$9,77. Com menos de R$10, você pode ser sócio da Alupar. variando para cima. Nos últimos 12 meses, 16,21%. PL em 11,99%. Um bom PL. PVP em 1,18%. E dividend yield 6,19%. Olha lá o preço justo do ativo. 12,26%. E a cotação 9,77%. Segundo o ranking de Graham. Olha lá. Potencial de rentabilidade 25,51%. A gente vê aqui o histórico de dividendos. Olha lá o dividend yield atual 6,19%. E o médio em 5 anos 3,27%. Repare aí. Nós colocamos o histórico de 10 anos. Olha como vem subindo aqui na crescente de 2020. Olha lá a escadinha azul. Então vem pagando, vem subindo para os acionistas os dividendos. E aí você fala assim. Poxa, mas às vezes o lucro e a receita da empresa estão dando uma caída. O que está acontecendo? Investimento. A Alupar está fazendo investimento. Ou seja, isso é bom. Para o futuro da empresa é maravilha. Porque às vezes ela pega ali uma grana, mas fala. Opa, vou investir para o futuro eu pagar. Então é isso que tem muita gente perguntando. E ali a controladora também. O que aconteceu? A controladora na Colômbia venceu mais um leilão esse mês lá na Colômbia. Então, positivo. Agora, vamos falar de uma empresa que eu acho ela redonda, redondinha, que é a Engie. A gente está falando da Engie Brasil Energia, né gente? Ela é considerada a maior produtora privada de energia do país. Olha só. Dispondo de 55 usinas, a companhia representa aproximadamente 6% da capacidade ofertada aí no mercado nacional. Turma, sendo que 90% da energia produzida da empresa é oriunda de fontes renováveis, que é uma maravilha. Tá, gente? Então, e para quem não sabe, 31 postos, dos quais 3 são termoelétricas também, 11 são hidrelétricas e 16 complementares, 2 solares, 2 centrais hidrelétricas pequenas, 3 biomassa e 9 ólicas. Ou seja, é uma empresa que está gigante, está crescendo. Não está só na produção. A Engie está de olho ali também em energias limpas, né? Fontes limpas e renováveis, que é algo que para o futuro é promissor. Então, a Engie vem crescendo bastante, é uma empresa que particularmente eu gosto, tenho na carteira. Agora, não é recomendação de compra. Renanzinho, avisa aqui para a turma. Por quê? Depois a galera vai lá, ah, vou comprar. Ah, Carol, mas o PVP está mais alto, a empresa não está barata. Isso aqui a gente está falando em relação a outros pontos da empresa. Tá legal, turma? Não é só olhar o PVP, certo? É necessário uma análise de interpretação, o ativo que você vai ter para o dinheiro. Da empresa. Da empresa. Da empresa, estuda. Vê onde você vai colocar seu dinheiro, antes de sair jogando seu dinheiro por aí. Não é para jogar. Não é, porque o dinheiro é ser suado. Vamos dar uma olhada para mim, uma das melhores empresas aí da Bolsa, tá, gente? E está entrando forte na parte de transmissão, que é o filézinho mignon ali da transmissão está expandindo o portfólio. Vamos dar uma olhadinha ali, o investidor 10 coloca para mim, Rê. Olha lá os dados, a Engie, R$40,43 hoje, variando para cima, 14,08%, PL 9,78%, PVP em 3,91%, dividend yield entregue ali 7,22%. A gente vê o histórico de dividend yield atual, 7,22%, e o médio em 5 anos, 5,51%, contendo aqui uma boa entrega de dividend. Vem, volta para cá, o ROI da Engie é grande, é alto, é 40%. Carol, o que é ROI? Opa, retorno com o meu dinheiro, estou investindo na empresa, eu quero retorno. Por quê? Porque eu quero ter lucro, eu quero ganhar grana. Então, o retorno da empresa, o ROI, é alto, 40%, excelente ROI aí da Engie. E agora, nós vamos falar de uma empresa, particularmente, tem alguns detalhes, tá certo? Mas nós trouxemos aqui, por quê? Os analistas estão falando, opa, é uma boa empresa promissora e principalmente para fevereiro, tá legal? Que é a COSAN, turma. A COSAN, a gente sabe hoje que é a Raizen, que é a maior exportadora de açúcar do mundo. Tem a Rumo também, a gente sabe que atua ali em ferrovias, é forte. E tem empresas, por exemplo, a Raizen, está muito endividada. Então, com a queda de juros, a tendência é que a Raizen melhore. E é uma grande, é importante ali dentro da COSAN. Então, ela atua em setores como agronegócio, forte, distribuição de combustíveis e gás natural e também lubrificantes e logísticas, além de ter aí Raizen com gás, MUV, também de diversas marcas aí, como a Shell, que é grande, tá legal? Agora, tem dívida, a Raizen está endividada. Quem está olhando só isso, tem que tomar cuidado. Ah, eu vou investir na COSAN, tá endividada a Raizen. Mas fato é, cai os juros, a tendência é que paga as dívidas, tá legal? E é isso que os analistas estão vendo ainda. A companhia é a maior fabricante de etanol e maior exportadora de cana-de-açúcar, a Raizen do mundo. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada nos indicadores, né? Vamos dar uma olhada em algumas informações da COSAN. Tá aí a cotação, 18,55% hoje, variando pra cima, 20,16%. O PL tá negativo, em menos 75,24%. PVP, 1,88% e dividendio de entregue, 2,37%. A gente vê aqui o histórico de dividendos, dividendio de atual, 2,37% e o médio em 5 anos, 2,27%. A empresa, como eu falei, tá com a dívida líquida alta. Carol, PL muito negativo. Sinceramente, eu não tenho COSAN na carteira. Agora, tem gente que vê um futuro promissor, aí vai de você. Tem o RI da empresa. Tem ali, meu amor, os fatos relevantes. Você tem que olhar. Ah, Carol, mas é chato, é muita linhazinha. Tem que olhar pra você saber o que tá acontecendo. Tá legal? Agora, são empresas que os analistas estão falando o seguinte, estão baratas pra fevereiro. Então, será? Você aí, vamos perguntar, Renazinho. Você investe em alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo. Pronto, compartilha com a gente, porque a gente é fuxiqueiro, só por isso. E também, pra ajudar o canal, seu comentário, além da inscrição e do like, ajuda o vídeo a ser compartilhado. Já dá o like também, antes de sair do vídeo. Já ajuda a nós. Se não der o like, eu fico pra mim. Ixi, o Renan sempre fala isso. Cuidado. E nós vamos... Eu cheio um pé de gente aqui, viu? O pessoal voltou a arrependir eu dando o like. E nós vamos deixar um relatório aqui que é gratuito. As melhores ações de dividendos pra 2024. Opa! Dividendos, as melhores ações. Será que a gente tem isso aqui, né? Tá aqui. Tá aqui na descrição. É só clicar no link e é gratuito. Tá certo, meus amores? Por hoje é só, assim falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz e fiquem com Deus.